Olá! Sejam todos muito bem-vindos à continuação da série sobre Node.js. Meu nome é Rodrigo Branas e hoje, no oitavo episódio, a gente vai continuar falando sobre o módulo HTTP. E vamos começar tratando as requisições não encontradas. Se você se lembra, no episódio passado, a gente implementou da seguinte forma. Sempre que eu tenho uma requisição que, porventura, indique uma rota que não está sendo tratada, então, cada uma delas eu registro. Então, por exemplo, eu tenho barra operadoras para o método GET, eu tenho barra contatos para o método GET e eu também tenho barra contatos para o método POST. Então, se, porventura, ao invés de barra contato eu passar, por exemplo, barra X, Y, Z, eu estou recebendo um 200. Então, conceitualmente, isso não está correto. Então, o ideal é que eu retorne um status code que indique a inexistência dessa rota e pode ser usado o 404, que é o not found. Então, para isso, eu vou fazer uma alteração que é o seguinte. Ao invés de simplesmente fazer um response.end, eu vou também definir esse status code. Então, response.status code é igual a 404. Tá bom? Então, depois disso, eu faço um end e aí a gente vai ver um comportamento um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Inicio. Refresh. Agora eu já tenho 404 nesse cenário. Então, é ideal que o nosso roteador trate esse tipo de situação. Assim, a gente não precisa ter um tratamento muito manual para cada caso. Tá bom? Legal, pessoal. Então, vale muito a pena utilizar os status code corretos. Você sabe que você pode, ao invés de usar sempre um 200, por exemplo, você poderia usar um 201 caso você crie uma entidade, um 204 caso você delete ou atualize uma entidade e não tenha conteúdo. Então, é possível a gente utilizar status codes talvez mais ricos do que aqueles que a gente já utiliza. Tá bom? Então, o status code é bem interessante para ter um indicador mais correto do tipo de retorno. Legal. Bom, continuando. Então, um outro aspecto interessante do nosso roteador é trabalhar a ideia de interceptadores de requisições. Porque muitas vezes a gente quer adicionar, por exemplo, um tipo de header para todas as requisições. Ou eu quero, de repente, logar, ou eu quero verificar se alguém está autenticado. Existem várias situações em que pode ser interessante usar o recurso de interceptar uma requisição. E aí, para isso e para evitar essa duplicação toda, a gente vai começar a fazer o seguinte. Olha, então, você viu que a gente adicionou esse header aqui, que é o access control allow origin, para que eu possa habilitar o course, e aí eu vou mover isso daqui de dentro, aqui para fora, justamente para dar essa independência. Então, eu vou fazer um app.interceptor, que ainda não existe, a gente vai criar. E aí eu passo uma função, você vê que é muito similar aos handlers das outras funções que eu estou mapeando cada uma das rotas. Tem uma novidade aqui que eu já vou explicar, que é o next. Bom, vou colocar lá então, has.setHeader. Legal, então eu criei esse interceptor aqui. Para eu poder alinhar cada um desses interceptors, chamando um seguido do outro, você vai ver que vai ser interessante eu dizer o seguinte, olha, legal, pode ir para o próximo. Porque aí, pode ser que eu tenha um outro interceptor na sequência, olha só, que faça um outro tipo de tratamento. De repente eu poderia ter um outro tipo de header sendo setado. Por exemplo, nesse caso eu quero sempre ter um contentType, application.json.shar.setHeader. Igual ao UTF-8. Legal. E aí eu faço um next de novo. E assim por diante, tá? Isso é uma prática que você vai ver bastante nos frameworks mais utilizados para esse tipo de fim. Legal, mas como é que eu faço esse tratamento aqui no meu roteador? Então, vamos começar fazendo o seguinte, olha, eu defini aqui a minha API, que é o que eu estou expondo, é o que eu estou tornando público. Então, a API.interceptor, é onde eu vou registrar, é igual a uma função que recebe esse interceptor aqui e vai registrá-lo. Então, simplesmente eu vou criar um array de interceptors e vou fazer push para inserir. Então, vamos colocar aqui, interceptor. Legal. Bom, uma vez que eu tenho esses interceptors sendo registrados, deixa eu reiniciar aqui para ver se não quebrou nada, tranquilo, né? Eles, por enquanto, não serão chamados, tá bom? E aí, em seguida, antes de eu direcionar a minha requisição para o tratamento, eu vou criar uma operação chamada handle inter, ou execute, de repente, interceptors, fica mais legal, né? Request e response. Então, vou delegar isso aqui para fora, né? Execute interceptors é igual a request e response. E aí, veja bem, eu vou começar a percorrer agora interceptor a interceptor. Como eu quero encadear, tá bom? Eu quero, literalmente, executar um de cada vez, né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer de um jeito um pouquinho diferente, tá? varinterceptor, que é o interceptor em questão, aquele que eu estou buscando, é igual a interceptors, né? Num índice específico. Então, vou chamar isso aqui de number do interceptor. Vou passar esse número de fora, tá? Pessoal, são formas de implementar, tá bom? E aí, começa no zero, começa no primeiro. Então, peguei o primeiro interceptor. Se esse interceptor não existe, então, return, acabou, né? Não precisa fazer mais nada. Agora, se ele existe, interceptor chamando, né? Essa função que foi registrada aqui, por acaso, é essa aqui, tá bom? Ó. Chamando essa função, tá? E aí, eu passo um callback. E se esse callback for invocado, certo? Que é equivalente ao next, eu chamo o próximo. Como é que eu chamo o próximo? Eu vou recursivamente chamar execute interceptors de novo, né? Só que dessa vez, eu vou incrementar o number. Eu vou pegar o próximo. Então, eu estou no zero. Eu vou para o 1, do 1, eu vou para o 2. Enquanto existirem, porque aqui eu estou validando, tá? Request e response, tá bom? Então, essa é uma forma de fazer. Existem outras, tá? Então, antes de processar, eu chamo os interceptors. Enquanto houver interceptors, eu os executo, tá bom? E aí, só para ter certeza que está passando nos lugares que eu estou imaginando, eu vou colocar o seguinte. Executando interceptor 1, né? E executando interceptor 2, tá? Legal. Vamos lá. Vamos ver se vai funcionar certinho. Vamos entrar na nossa aplicação. Percebeu que ele executou o 1 e o 2, depois o 1 e o 2? Cada lugar que eu vou entrando, olha lá, ele vai executando. Como eu tenho dois serviços em questão, eles vão sendo chamados. E agora, uma coisa mais interessante ainda é começar a acompanhar justamente a colocação desses headers. Então, olha só. Aqui eu tenho um deles, que é o do course, e aqui embaixo eu tenho o content type. Tá bom? Então, dessa forma, a gente acaba criando um sistema de interceptação bem interessante. Deixa eu tirar esses console.log daqui. E aí, com isso, a gente vai falar de mais uma coisa que acaba se tornando bem específica pela evolução que houve no protocolo da versão 1.0.1.1, que é o tratamento, a montagem do corpo da requisição. Você sabe que na versão 1.0.1 existe um tipo de transferência, um transfer encoding chamado chunket. Isso quer dizer que quando eu vou fazer essa transferência de um montante de bytes, eu posso fazer aos poucos. Eu mando pedaços, chunk é pedaço. Então, eu vou mandando pedaços. E aí, eu do outro lado acabo tendo que montar esses pedaços. Então, o que a gente vai implementar agora é justamente para isso. Pessoal, eu queria muito poder fazer o seguinte. Chegar aqui seria muito mais fácil. Rec, por exemplo, var.contato é igual a rec.entity ou rec.body. Contatos.push. Contato. Super fácil, né? É isso que a gente está acostumado a fazer. Principalmente para quem já usou o body parser, por exemplo. Super simples, super fácil, só que isso não está disponível dessa forma. Tá bom? Então, para que isso funcione, a gente vai ter que entender até a operação de pre-fight que o navegador faz, mandando um option primeiro. Então, vamos ver isso com mais calma. Tá bom? Bom, vamos começar fazendo o seguinte. Eu vou reiniciar aqui. E aí, a gente vai analisar como é que esse novo contato vai reagir. Tá? Vamos fazer o seguinte. João da Silva. Data. Vou tentar fazer um post. Tá? E aí, eu vou mandar adicionar. Vai quebrar. Tá? Já vou avisar antecipadamente que vai quebrar. Tá bom? Então, você vê que falhou essa requisição. A gente vem para cá e ele falou o seguinte. Olha. Eu não encontrei esse barra contatos aqui. Tá bom? Então, a gente vai entender que ele falou o seguinte. Poxa, mas não tem em undefined. Isso quer dizer que eu não tenho nenhum método sendo tratado. E aí, se a gente começar a tentar descobrir o que está acontecendo. Olha só. Vou fazer um console.log. Hack.method. só para a gente olhar o que está se passando ali. Vou mandar de novo. Você está vendo que eles chamam options. Esse options é uma requisição conhecida como prefite. Então, lembra da same origin policy? Que é aquela política da mesma origem que o browser tenta garantir um pouquinho mais de segurança nas chamadas que usam o XML, HTTP, Request. Então, sempre vai uma requisição antes do post que faz essa validação. E ela tem que ser tratada. Então, vamos começar adicionando aqui o options. Bom, options está aqui. Eu também tenho que fazer o options aqui. Options. Quem já usa bastante cores, talvez já esteja mais acostumado com essa ideia. Hack.res. Então, estou tratando esse options aqui. Vou fazer simplesmente um res.end. Poderia até abreviar e todos os options retornarem 200. Mas vamos fazer de forma mais específica por enquanto. Bom, fiz isso. E agora, na sequência, vamos ver que vai quebrar de um jeito diferente. Clear. Clear. Node. Corta aqui. Olha lá. Você vê que bateu o option aqui. Só que ele começou a me dizer o seguinte. Olha. Você está me fazendo uma chamada. Só que você está me mandando um content type. Se a gente começar a olhar aqui. Eu estou começando a fazer uma transmissão de dados que tem já um conteúdo. Que envolve um conteúdo. Então, ele está me pedindo. Olha. Tem que ter content type nesse teu course. Tá bom? Então, justamente por causa disso, a gente vai ter que adicionar mais um header aqui. Que é o access control allow. Você vê que até aqui fica escrito. Olha que legal. Ele até te fala. Access control allow headers. No prefite. Então, aqui eu tenho que dizer content type. Então, uma vez que eu passe a autorizar esse header. Reparou que ele foi, mas ele adicionou errado. Porque, obviamente, ele deve ter adicionado um null no final. Mas, olha só que interessante. Passou o option. Autorizou o prefite. Fez o post. Chegou no back-end. Fez dois gets referentes a barra. Contatos e barra operadoras. O resto do problema é que eu estou com um null aqui. Porque, exatamente nesse ponto, pessoal. Aqui, ó. Exatamente nesse rec.boddy eu tenho undefined. Tá? Então, isso provavelmente causou esse erro. Tá vendo que está passando um null aqui, né? Então, exatamente por isso. Tá? Bom, legal. Então, vamos lá. Vamos começar agora a fazer esse tratamento. Então, antes de tudo, eu vou fazer um handle. E esse handle.boddy, eu vou passar request, eu vou passar response e vou começar a fazer esse tratamento. Então, olha só. Var handle.boddy, justamente para disponibilizar esse rec.boddy aqui com o conteúdo. Que agora ele undefined. Bom, var handle.boddy é igual a uma função que recebe a requisição e a resposta. Eu vou passar já um callback ali também. E aí, essa request, ela tem eventos. Um dos eventos é o evento data. Para quem viu, e eu recomendo muito que você tenha visto, o episódio que fala sobre NET, o core module NET. Lá, eu falo da utilização desse módulo e falo do TCP, eu falo da transmissão de bytes e que lá a gente também tem esse tipo de tratamento. Para cada vez que eu escrevo num socket, eu tenho bytes disponíveis. Então, aqui é o mesmo princípio. Então, eu vou receber, ou tudo, ou pedaços, desse corpo da requisição. Vou chamar isso aqui de chunk. E aí, vou criar... Você vê que o mais interessante de implementar isso dessa forma é que você passa a entender completamente a interação com o protocolo. Ao passo de que se a gente começar a usar muita biblioteca, não todas as vezes a gente vai fazer isso no dia a dia. Porque seria uma certa perda de tempo implementar isso tudo manualmente. Mas para entender o protocolo, para entender exatamente como as coisas funcionam, é fundamental. Então, eu estou montando o body a partir de pedaços dessa requisição. E aí, eu vou dizer, body.pushChunk. Então, vamos começar a botar os chunks lá. Já vou até deixar um console.log aqui para a gente ver se chunk chegar. Bom, no final, eu tenho um rec.end. Então, quer dizer que terminou essa requisição. E aí, no momento em que ela terminar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer, rec.body. Eu estou criando esse body na hora. Repara que esse aqui é diferente desse. É igual. Eu tenho aqui buffers. Tá, pessoal? Antes disso, vamos ver esse buffer chegando aqui. Vamos lá. Deixa eu carregar isso aqui. Vem para cá. Visão da Silva. Você está vendo? Esse buffer, esse Arredbyte que está aí, é exatamente a transmissão dos dados que eu acabei de submeter. Tá bom? Então, é esse pedaço que vai formar o corpo da requisição, que eu vou entregar lá para frente, para quem está mapeando aquela rota. Tá bom? Então, quando ela terminar, então já vimos esse chunk de dados aqui, eu vou dizer rec.body. Você pode chamar do que você quiser. É igual. Eu vou fazer uma concatenação desse Arredbytes, de pedaços de buffers. E no fim, eu vou dar um toString nele, para a gente poder fazer essa conversão para a string. Bom, isso aqui tem que acontecer antes do tratamento. Não adianta nada eu ficar aqui esperando e depois mandar tratar. E aí, eu acabo mandando a requisição de inserção sem que o bora esteja pronto. Tudo bem? Faz sentido, né? Então, por conta disso, por conta disso, eu vou receber um callback aqui e eu vou dizer, olha, quando acabar, você vai para frente. Vamos amarrar as coisas aqui. Olha que legal. Você vê que eu nem preciso necessariamente receber nada aqui, eu estou setando na requisição. E tudo isso vem aqui para dentro. Esse código, obviamente, pode ser melhorado. Legal? Então, tratei a requisição, tratei o bora, extraí o conteúdo, setei dentro da requisição. Depois eu sigo com interceptors, já que o interceptor pode acessar o bora, então ele tem que estar depois. E vou, finalmente, para o tratamento da requisição que está aqui. Vamos colocar um console.log, rec.bore aqui. Vamos botar aqui, contato. Só para a gente ver isso acontecendo, porque tem mais uma pegadinha aqui também. Eu vou ter que converter isso de JSON para um objeto. Bom, super legal. Vamos lá. Quebrando aqui. Vem para cá. Selecionei a operadora. Beleza. Repara só. Eu já recebi o objeto aqui. Mas aí, na inserção, deu alguns problemas. Ele está dizendo, olha, não tem replace ali, não tem split. Vamos entender o seguinte. Então, eu cheguei com o meu JSON até aqui. Só que, da mesma forma como a gente faz JSON stringify, para converter para JSON, de objeto para JSON, eu tenho que fazer JSON.parse, para poder transformar esse contato de novo em um objeto e inseri-lo na lista dos contatos. Tudo bem, pessoal? Então, assim a gente fecha esse ciclo. Tá bom? Então, essa etapa é fundamental. Tudo isso acontece de um jeito muito automático no nosso dia a dia. Vamos tentar fazer bem passo a passo mesmo. Prometo que é a última vez que eu, tomara, né? Que eu preencho essa tela. Operadora. Vamos limpar. Viu que o João da Silva foi inserido? Então, você repara que eu tenho, olha só que legal, um option de prefite, autoriza, né? Volta, faz um post, esse post manda esse objeto, certo? E depois eu volto para cá e faço mais duas requisições. Então, reparou que esse objeto agora já está aqui inserido na minha lista. Então, a gente fez todo esse caminho para montar o body da requisição. É o que o body parser acaba fazendo, tá, pessoal? Então, repara que até o express e o body parser também são separados. O express acabou, depois de uma certa versão, deixando de fazer essa atividade, repassando isso para o body parser, porque você pode fazer de várias formas também. Tá bom? Então, esse conceito é interessante, entender como exatamente esse protocolo funciona, como é que está essa interação com o browser. Você repara que o AngularJS está só em cima disso, orquestrando essas chamadas. Então, ele, de fato, não é responsável por todos esses requisitos. Muitos deles estão no navegador. Então, eu vou ficando por aqui, tá? Muito obrigado por assistir mais uma vez. Não deixe de assistir o próximo episódio. A gente vai começar a abordar cada um dos core modules do Node.js. Se você ainda não é assinante, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixe de se inscrever. Só assim você fica sabendo de novas séries, novos episódios. Esse código-fonte vai estar no GitHub, então, se você tiver interesse, você pode ir lá que ele vai estar disponível e os slides estão no SlideShare. Vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima e tchau.